Música Vai nascer um filho meu que vai ser top master, mega blaster que vai ser, e a Hera ouve a Hera ouve e odeia o Hercules até o fim da vida quando então tem um fecho maravilhoso mas não vou contar aqui então ela manda duas serpentes Alquimena tem fazer um parênteses aqui dois ou três mitos da Grécia falam da dupla fecundação da mulher por dois homens a Helena de Troia, por exemplo e o Pollux são filhos de Zeus e a Quintemnestra e o Castor são filhos do marido dela ela teve relações com Zeus e teve uma relação com o marido e teve quatro gêmeos de pais diferentes algo que biologicamente não é possível eu pensava pensava ela dizia se corrigiu uma corrigiu uma aluna minha disse mas que é um absurdo não não é possível existe não é assim não é um caso em dois milhões não é um caso em cem mil tem então podem nascer gêmeos de pais diferentes sim sim eu fui ver na na Wikipédia na Britânica então até aí a mitologia grega a mitologia grega tinha dois mil anos de experiência eles sabiam que devia ter acontecido alguma vez exato então nascem dois irmãos Hércules e o irmão dele o Ífrico se não me engano um filho de Zeus um filho de Zeus e outro filho do marido do anfitrião então ele não sabe o anfitrião fica muito curioso quando ele chega finalmente da guerra e vai abraçar a mulher a mulher diz pô vão dar um tempo chega né ontem foi forte o negócio isso como ontem e ele se dá conta que alguma coisa aconteceu vai consultar um advinho o advinho diz olha Zeus andou aí isso é coisa de Zeus então perdão ele não sabe qual dos dois é filho dele não tem DNA naquela época né claro se deixasse crescer um pouquinho mais o Hércules bem assim como ele era mas a Hera manda eu digo Hera não é pra afetação é só pra não evitar aquele Hera 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 que era confusão a Hera manda duas serpentes matarem o Hércules o pai e a mãe estão dormindo houve aquele barulho no quarto das crianças chega lá tá o menino com uma serpente em cada mão se divertindo estrangulando as duas e a mesma hora o anfitrião sabe quem é o filho dele quem não é aquele ali é filho de um deus tá revelando a sua força mas para consolidar o crescimento de Hércules pra que Hera deixe Hércules crescer e não o mate pra que ele tenha seja um nenê mais forte hoje se compraria uma fórmula especial na farmácia Atena tem uma ideia que a Atena é irmã do Hércules filha de Deus e é menino do pai não é? é amiga do pai e no fundo ela faz o pensamento do pai ela leva ela saiu da cabeça do pai sim aliás Atena mostra a mulher que sabe o que o homem pensa que viveu dentro da cabeça dele e saiu literalmente segundo a mitologia da cabeça e sai então Atena leva o Hércules o irmãozinho o bebê pra passear tem duas versões pra contar mais rápida e coloca no seio de Hera que está dormindo e o Hércules tem a fome de Hércules tem uma sucção um tor heróica heróica e ele dá uma golfada e ela leva um susto qualquer mulher levaria um susto pra encontrar um nenê grande mamando no seu peito ela leva um susto ela tem leite porque é deusa não perguntem por quê também quem começa a perguntar essas coisas não pode fazer mitologia quem já viu o Tom Ingerre tem Tom Ingerre aqui o Tom Ingerre o Tom bate num ferro elétrico a cara toda ele afunda e em vez de ir na cirurgia fazer uma uma cirurgia plástica está correndo então quem não aceita isso não vê desenho então a Hera está dormindo e ela põe o neném ali o neném dá aquela sugada e ela se assusta e o o bebê regurgita quase um pouco de leite um jato de leite no céu que é a Via Láctea de origem a Via Láctea quando nós estamos a olhar para a Via Láctea no fundo é o vômito do herpes é o vômito a regurgitada a regurgitação é o vômito quem conhece a diferença quem é pai sabe a gente levava uma vomitada aqui é ruim agora é uma regurgitada é limpável pode se limpar com mais facilidade então isso explicaria a Via Láctea então a mitologia faz isso explica as coisas o eco agora me lembra qual foi a tua pergunta que já me perdi perguntei especificamente sobre a Via Láctea a forma como nós através da mitologia percebemos aumentamos também a nossa cultura geral e percebemos como ela está presente e tem pintores famosos que pintaram isso Rubens pintou ou vários pintaram a era adormecida e saindo aquele jato de estrelas que é a Via Láctea é a via de leite aliás leite leite em grego é galactos galak a galáxia vem daí a Via Láctea é uma galáxia daí vem o todas as radicais no Brasil tem um chocolate branco que o nome é galak e ninguém sabia porquê mas a gente sabe tem uma origem mitológica portanto total é curioso que nós bom isto é só para exemplificar a forma tão especial e tão cativadora como o professor conta estas histórias como se fosse uma novela e ficamos com vontade de saber mais ok quer saber porque é que a era é assim a era era sempre vingativa a era uma característica da era é ser vingativa ela anda sempre atrás dos filhos e das amantes das amantes e não pode nada contra as eras mas o que é curioso é que eu ouço já ouvi tantas histórias que o professor narra e eu nunca consigo ficar irritado ou chateado ou contra não apetece julgar ninguém parece que nenhum deus nem nenhum herói é julgável elas são assim porque são assim isso é normal ter este sentimento perante essas histórias olha até porque a gente é assim no fundo exato toda a mulher é um bocadinho era toda a mulher é um bocadinho eterna todo homem é um pouco zeus isso bem pouquinho convém a minha mulher que vai estar assistindo isso aí certamente ela sabe que é muito pouco quase zero menos um menos um mas é porque esses personagens formam o nosso teatro familiar aliás o Olimpo foi uma grande invenção uns dizem que foi de Homero que botou esses deuses deu voz a eles eram mitos como é que Zeus falava isso é Homero que colocou como é que Hera fala a cena que Hera seduz Zeus que é fantástica isso é o Homero que colocou deu a forma como o artista faz como em certas lendas que a gente tem um artista pega e dá um ele tem apenas a figura vazia e dá enchimento e de repente fica em pé o marionete é ele que deu vida ao personagem de facto foram os poetas gregos e romanos que deram vida a estas personagens os gregos originalmente e depois muitos romanos não é? que também prosseguiam com a mitologia eles herdeiros da cultura e da mitologia grega para quem não sabe há muita gente que não sabe portanto temos que dizer que os deuses romanos são os deuses gregos com outros nomes não é? Baco é Dionísio Zeus é Júpiter Atena é Minerva será? há sempre aqui um paralelismo entre os deuses gregos e os deuses romanos e se o professor pudesse juntar vá três ou quatro autores poetas para uma conversa quem é que juntaria e o que é que lhes perguntaria? Bom Homero é uma escalação que está fazendo Homero mas sobre mitologia ou sobre bom Homero Ovidio em Roma que é o único romano que entraria nessa escalação por quê? porque Ovidio vamos dizer assim o povo romano é um povo diferente do povo grego tanto que os mesmos deuses estavam de um lado e do outro mas a valoração era diferente por exemplo o caso o deus da guerra na Grécia Ares é pintado por Homero como um deus meio poltrão ele quer sangue ele não interessa nada o próprio Zeus chama a atenção dele tu és um sanguinário quando vê o conflito tu já fica animado ficas todo maluco enquanto Atena só briga para defender alguma injustiça há uma maior nobreza claro tanto que na Ilíada Atena bate e derrota duas vezes o Ares joga no chão ele fica choramingando o que é bem simbólico dá uma surra nele dá uma surra nele e o Ovidio em Roma em Marte em Marte o Ares era poltrão em Roma Marte era um dos reis um dos deuses mais importantes porque era um povo militar e esse era um povo que valorizava uma guerra claro valorizava a guerra então o Ovidio e é uma já uma cultura mais mais pervertida digamos assim ah os gregos eram muito puros o próprio sexo deles tinha uma deusa que mandava se amar Afrodite então não tinha complexo não tinha psicanalista lá não tinha problema enquanto Roma surge aqueles imperadores aquelas figuras que começam as perversões estão muito claras as perversões no império romano na Grécia era tudo mais parece natural simples tudo qualquer tipo de relação homem com homem mulher com mulher era natural não tinha problema em Roma já há toda perversões mesmo castram o Efebio para ficar como esposa do sujeito parecido joga o Tibério e tinha os seus menininhos na piscina os peixinhos que eram crianças de 7 8 anos que tinham que nadar e beijá-lo tudo que possa imaginar os romanos fizeram e o Ovidio era muito mais vamos dizer assim sutil em psicologia escreveu inclusive um livro Arte de Amar Arte de Amar quem lê Arte de Amar vê como ele é moderno em termos da relação do homem com a mulher inclusive no sexo o prazer tem que ser da mulher é fundamental ele era um sujeito muito sabido e aí ele escreve as metamorfoses as metamorfoses é um livro fascinante porque ele pega 50 ou 60 mitos eu não posso estar mentindo o número só os que tem metamorfose tem que ter uma e aí as histórias que a gente conhece da Eco a história do da Narciso 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 da Aracni da Aracni não Aracni da Aracni que entra numa disputa com a Atena vários da Daphne que se transforma em Loureiro que é a foge do Apolo mas tudo contado quem lê o vídeo às vezes eu leio em voz alta um pedaço até nota que tem todo um escritor ficcional de alta sensibilidade então esse tinha que estar na mesa Homero e Ovidio não sei como é que um se dá com o outro e os três e os três trágicos Esclosófricos e Eurípides e o que é que lhes perguntaria? já pensou nisso? olha como é que iniciava uma coisa imagina que tinhas oportunidade de fazer um podcast com eles ok vou fazer um podcast com o Homero com o Ovidio e os três trágicos não é que fazes entrevista eu simplesmente eu conto a história até porque ali não tem ideia não tem ideia não tem ideia fazia aquelas perguntas que as vezes as repórteres fazem até porque são de épocas diferentes talvez eu podia perguntar o que eles acham da relação de Zeus e Hera haveria várias respostas diferentes o que eles acham de Ulisses Ulisses para Homero é Ulisses para o Eurípides ele é um sujeito mau canalha mentiroso é porque ele não era santo aliás ninguém é santo no final de Troia ninguém é perfeito na mitologia grega muito menos os deuses não é é isso que torna os deuses fascinantes porque um deus infalível é monótono o que vai acontecer na vida de um deus que fosse completamente reto e a vida não eles tem os mesmos problemas que nós as mesmas confusões que nós e são cheios de defeitos e o Ulisses no final da guerra de Troia eles tem que decidir o que fazer com o filho de Heitor o Heitor morre e fica o filhinho e aí o Ulisses olha ele vai crescer vai se vingar vai se vingar então atira ele de cima da muralha e atira o guri de cima da muralha decisão dele parece então ele é execrado por muitos aí vai na outra peça ele tem outra outra aparência o melhor personagem para ver eu ia jogar isso aí tá certo botar na mesa assim falem de Helena de Troia mas ia ser uma barata avó como se diz essa é pluma para tudo que é lado o Homero trata com simpatia já o outro a chama de cachorra já o outro diz não ela não foi para Troia não estava lá quem foi para Troia foi um simulacro um cloned tem a teoria um cloned o teu livro há um bocadinho essa e o meu livro ainda de pior ainda diz que não ela foi e mentiu na volta isso já daria aqui um assunto bem grande uma discussão o Homero sereno claro como sempre mas os outros iam estar e o Ovidio dando risada maliciosa porque ele entendeu talvez também a história Helena foi e depois diz que não foi e o Manelau sabe que ela foi e finge que aceita que ela não foi então pode viver feliz com ela que ele não vai perder a Helena de Troia qual é a figura da mitologia grega que tu achas que é menos compreendida ou incompreendida ou injustamente incompreendida por desconhecimento ou por não perceberem realmente a história por trás do mito é realmente a história é perigosa me perguntam assim pelo Instagram mas qual é a verdade qual é o realmente não tem o realmente a palavra realmente na mitologia é meio escorregadia mas uma que vocês podem ver nesses episódios que começa a aparecer é o Paris o Paris começa a aparecer como um mocinho mal educado estragado meio meio covarde meio covarde meio covarde sim mas o Paris é visto como Romeu e Julieta Paris e Helena no filme de Troia o Paris vive no final claro que ele morre bem mortinho e morre de uma maneira uma flecha que acerta nele e ele vai na primeira namorada que ele tinha repudiado pedir que ela cure pedir desculpa e ela abre a porta e vê o Paris que ela tinha dito se um dia tu quiser voltar pra mim mas não voltou ele foi pegar a Helena lá em Esparta ficou 10 anos com ela então quando bate na porta ela abre é ele o Enone me salva só tu pode me salvar desse ferimento e ela não sei se chegou a dizer essa frase eu esperei muito tempo por isso já vem estarto e bateu a porta na cara dele ele morre caído no chão se retorcendo que nem um cachorro que comeu veneno é uma morte em glória então o Paris em toda literatura é quase um herói ele é o tem gente que ficou triste no final não desse filme mas nas outras versões quando o Paris morre queriam que o Paris ficasse com a Helena a Helena não suporta o Paris a Helena não suporta o Paris ah não saiu outro episódio agora não ela foi fascinada pela beleza dele por uma série de fatores pela riqueza eventualmente não não porque o Esparta era rico mas ele era asiático não esqueça que Troia fica no Oriente é o primeiro encontro choque Oriente e Ocidente então ele vem com aquelas roupas é aquele luxo colorida com ouro com brinco com o cabelo todo encaracolado ela sucumbiu àquele fascínio mas nesse último episódio esse agora que está saindo agora que você estava ouvindo o pedaço ela diz claramente para o primo eu me arrependo de ter vindo me arrependo de deixar minha filha arrependo de deixar meu marido toda a verdade sobre Helena de Troia nós pensávamos que era uma senhora sim senhor foi pelo amor não foi bem pelo amor não depois de terminar tudo isso a saga de Troia e as metamorfoses estão agora no material da história da mitologia anárquica a metamorfose tornou quase o catálogo dos pintores do ocidente vou pintar um quadro olha a metamorfose e pinta então tem 40 Calixto 40 Ecos Narciso todos eles pintando mas quando terminar isso eu vou fazer uma minissérie talvez de 2 ou 3 episódios sobre Helena de Troia ela merece uma série sim merece aliás o título vai ser toda mulher é Helena de Troia há duas figuras que me fascinam muito na mitologia e não tem nada a ver uma com a outra uma é a Pandora sim que é uma espécie de Eva é uma espécie de Eva é a nossa Eva é e a outra é a Hefesto que eu acho que é o Hefesto tem muita importância na mitologia porque ele é que é o o obreiro é o é o operário é o operário de serviço dos deuses podes-me falar um bocadinho sobre estas duas personagens por favor a Pandora eu achava a Pandora é um mito muito mal interpretar eu digo por mim no começo agora para fazer o podcast eu tenho que estudar cada cada episódio e como é que tu faz isso? bom eu tenho a minha bibliografia toda eu já tenho a a história já conheço muito tempo a história mas eu vou em busca de detalhes detalhes peguei então a Pandora comecei a ler porque o Exílio só o Exílio fala na Pandora e o Exílio muita gente acusa ele de ser um escritor que teve ideias e depois passou a ser como se fosse um grande texto sagrado mas não chega mas ele é que inventou a Pandora? não ele é que menciona a Pandora não ele não inventou mas ao ler o Exílio que tem várias passagens em que ele é contra a mulher ele diz que a mulher não serve para nada a não ser para reproduzir o filho ele é um misógino terrível o Exílio a gente lia o episódio da Pandora achando é de um misógino então é um castigo os deuses vão castigar o homem dando a Pandora só que quando vocês lêem a descrição a Pandora Pan Dora todos os presentes todos os dons quer dizer o nome dela chamam as deusas os deuses e cada um dá alguma coisa para ela então a Afrodite dá a arte da sedução o Hermes dá a malícia e assim vão vão montando essa pessoa que vai ser a mulher quer dizer mulher e a e com características onde o homem for fraco ela vai ser forte onde o homem for corajoso ela vai ser vão bem complementar e quando está pronto diz o Exílio é uma maravilha de se ver e eu fiz questão no episódio de interpretar é a criação da arte para ser visto e contemplada todos ficam fascinados ela não é um personagem mal e a segunda coisa é que ela vai com aquele jarro é um jarro os caras chamam que é caixa mas é um jarro que deve guardar não deve mexer isso é uma coisa recorrente em todas as histórias de todos os populares o quarto fechado que não pode abrir da barba azul sempre tem e ela então abre e saem os males da vida humana os males da vida humana é caixa de Pandora a caixa de Pandora que na verdade é o jarro de Pandora e só fica um lá dentro que ela consegue fechar a tampa que é a esperança então eu toda a minha vida aprendi que então a esperança é a última que morre sobre a esperança mas voltando pra trás e lendo com calma o mito o que que tinha dentro daquela caixa males todos escapam o que que tava fazendo a esperança lá dentro só se a esperança é um mal é um mal é óbvio que é um mal na concepção porque estraga o presente e alguns dizem que não era bem esperança era expectativa aí a palavra aí começa aquelas lutas filológicas é aquilo que a pessoa não consegue viver o presente sempre pensando no que vai ter no futuro porque é um mal é um mal se tava na caixa dos males não ia ser na caixa dos venenos ia ter lá um analgésico ou um antiácido não é um mal mas a Pandora a gente nota a admiração do exílio pela mulher é impressionante eu li isso mas eu nunca tinha visto isso porque a gente lê já com uma o que se chama um prisma é a bias ou bias como dizem em inglês é com um foco distorcido e o Hefesto é um deus é o deus gostas do Hefesto eu tenho pena do Hefesto pois eu também eu tenho pena do Hefesto eu teve logo um início muito mal não é quer dizer pena até ali porque ele segundo veja parece uma coisa desagradável segundo a minha teoria do fulano do beltrano é assim que funciona o Zeus engole a sua esposa que é a Metis quando sabe ficou sabendo que a Metis teria uma filha que daria a luz a um filho que o destronaria então quando o problema todo do poder a Metis é uma deusa deusa da astúcia mas também é uma deusa que se metamorfoseia no que ela quiser então uma brincadeira conjugal ele se transforma num papagaio ela se transforma num papagaio agora numa mosca agora numa vaca aí é fácil uma vaca e aí numa gota de água ela se transforma ele para o engole pronto terminou o problema com a mulher só que ela está grávida e a gravidez se processa e chega o momento que vai ter que sair os gregos elegantemente não fizeram sair por via baixa como se diz e o Zeus esquece de dor de cabeça então abre a cabeça dele e sai Atena armada pronta de armadura de lança etc é a deusa que sabe o que o homem pensa que ela viveu na cabeça do homem com isso ele criou um precedente ofensivo para a Hera ele produziu um filho sem mulher sem a mulher dele a partenogênese como se chama e ela resolveu fazer a mesma coisa e sai o Hefesto ele sai falhado o Hefesto sai falhado que era uma maneira do mito mostrar que o homem é que tem a capacidade gerativa e a mulher é só a terra em que a semente vai crescer ela não contribuiria em nada é como eles imaginavam naquele tempo então nasce o Hefesto defeituoso não banco mas pequeno os deuses gregos o sinônimo deus grego é de beleza pequeno peludo então ela não gosta do filho ela rejeita o filho e joga ele lá de cima do limpo ele cai lá embaixo bate no chão fica para sempre manco fica com a perna prejudicado então a luta dele vai ser a mãe reconhecê-lo para a turma da psicanálise está cheia de coisa é ótimo é muito material então ele vai tentar ele termina conseguindo dando de presente para ela um trono aquele que era o grande artífice do Olimpo das coisas grandes artífice das coisas pequenas era Atena os dois nesse ponto são parceiros ela é do artesanato delicado feminino ele das coisas até móveis ele fazia ele dá para ela um trono especial como uma maneira de tentar conquistá-la diz ele ela senta o trono as pernas os braços está travada dali não sai não tem como tirar então tem que convencer o Hefesto a soltá-la é o segredo no fundo ele quer ser reconhecido pela mãe você quer ser amado quer ser amado tanto que na Ilíada aparece quando ele enfrentou o Zeus inclusive alguns dizem que foi o Zeus que jogou lá de cima porque estava defendendo a mãe a Ilíada ele defende a mãe abertamente ele defende a mãe da brutalidade do pai então ele quem vai convencê-lo a ir lá soltar a hera é o se não me engano é o Dionysus que vai amigo do Hefesto tem todas as relações lá de culto tem lugares tem o templo dum e o templo do outro e lá o Dionysus que é o deus do vinho dá uma uma canja de birra lá pro pro Hefesto os dois bebem juntos e sobem abraçados cantando pro Olimpo porque aí o Zeus tinha dito que quem soltasse a hera ia dar a mão de Afrodite em casamento então ele então o Dionysus ficou todo contentinho não o Dionysus disse olha não perde essa chance exatamente então ele casa com Afrodite o mais feio deus do casa com a mais bonita a mais bonita de todas claro que ele vai receber um um par de cornos bem posto coitado chegou a consumar o ato ou não o o Hefesto e Afrodite sim com Afrodite sim o que é que sai o que é que acontece não sai nada não mas isso contraria aquele teorema que diz que há sempre há sempre exato quando eles têm o ato há sempre qualquer coisa qual foi a solução que eu tive aqui ela já estava grávida do Ares do Ares ela já tinha um caso com o Ares que é o musculoso aquele de camisinha regata flexionando os músculos no ginásio então por isso ela já estava grávida certo mas ele tem consumo o ato com ela sim até o dia em que avisam ele quando tu sai para trabalhar na Forja tem lá lá longe na Inuetna na Sicília o Ares se mete na tua cama e aí é o Sol que avisa o Sol todo dia olha ele é amigo não dá para deixar o amigo assim tanto tempo e ele então monta aquela armadilha em cima do leito uma rede de fios adamantinos quer dizer que seria de diamante inquebrável e quando os dois vão para o leito a sacudidela do leito se bem me entendem faz cair a rede e eles ficam presos Atena vai pedir para o Zeus o raio emprestado aquele que tem raio filha pai me empresta o teu raio parece que ela pediu o carro e joga um raio afunda o navio dele e ele ele é ele é metido ele é ele é pimpão sai nadando se agarra num rochedo não sei se ele faz um sinal assim mas ele faz algum sinal não não me matou e aí o Poseidon vem a completa com o tridente dele calma beleza 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 beleza